Os vereadores aprovaram 10 documentos durante a 58ª sessão ordinária, sendo 7 requerimentos e 3 atas de sessões anteriores. Um dos requerimentos aprovados, incluído em plenário, solicita a prorrogação por 30 dias do prazo de trabalhos da Comissão Especial de Estudos sobre Regularização Fundiária. A comissão, constituída por 12 vereadores, foi criada em abril. Além dos requerimentos e atas, os parlamentares também fizeram a leitura de uma série de indicações com pedidos de serviços públicos para a cidade. Na tribuna, os vereadores abordaram o Dia Mundial do Coração e prevenção de doenças cardiovasculares, melhorias no residencial Independência na região norte, a queda no índice de vacinação da poliomielite, uma doença contagiosa que pode acarretar a paralisia infantil, problemas de alagamento em uma rua do bairro Cidade Morumbi e outras demandas da região sul.